Olha, quem acompanhou a edição de ontem do nosso programa viu a comemoração, a celebração dos 47 anos da Associação Comercial e Empresarial de Praia Grande, que hoje é presidida pelo nosso José Augusto Soares da Silva, né? Naquela ocasião eu conversava com o Benedito Reubal e ele já nos adiantava mais um grande feito, mais um grande passo nessa integração da associação com a cooperação, que é a cooperativa de crédito mútuo aqui da Praia Grande, dos empresários do litoral e o Benedito hoje já inaugurando, no ano em que completa 5 anos a cooperativa, ela expande, ela abre uma agência de frente para a rua, na principal avenida da cidade. Que sucesso, que progresso, hein, Benedito Reubal? Exato, Pedro. A gente se sente feliz em termos conseguido ultrapassar a primeira etapa que foi realmente a consolidação da cooperativa, né? E esse crescimento nos 5 anos, essa consolidação, ela foi tão crescente que nos exigiu que viessem para um espaço maior para atendimento ao cooperado. Então hoje temos a feliz e grata satisfação de estarmos aqui inaugurando a nossa nova sede. É, o Reubal é o presidente aqui da cooperação, que é essa cooperativa de crédito, que aliás ela é, faz parte do sistema, né, do SICOB, que é o sistema de cooperativas de crédito brasileiro, é totalmente homologada pelo Banco Central, seguindo as regras do Banco Central, funciona como toda e qualquer agência bancária, só com uma diferença, não é? Não visa lucro, aliás, é uma exigência daquelas empresas, daquelas entidades que se propõem a ter uma cooperativa mesmo, Paulo. Exatamente, a diferença aqui, a cooperativa oferece tudo que um banco oferece ao seu correntista em termos de cheque, cheque especial, cartões de crédito de débito, cobrança, desconto de cheque, enfim. Pagamento de contas. Pagamento de contas, todo o serviço, bancário normal, com a vantagem que não é permitido que as cooperativas venham a oferir lucros. Evidentemente que existem taxas cobradas em menor valor, até para a manutenção das despesas com funcionários e funcionamento da estrutura. Mas as sobras, que é chamada de sobras nos finais de cada gestão, elas são rateadas em favor dos próprios cooperados, que são os donos da entidade. Além das taxas serem menores, deve sempre ter em mente o seguinte, que nós estamos pagando taxas, pagando juros, para nós mesmos. Porque uma vez que nós somos donos da cooperativa, nós estamos nós emprestando dinheiro para nós, nós estamos pagando a remuneração devida e justa para o próprio grupo, para o próprio grupo de cooperados. Então, esse é o foco de que venha despertar. E lembrando ainda, é um fator importante que nós levamos aí, nessa fase anterior, mais de um ano, para que a nossa entidade tivesse a aprovação dos órgãos competentes e principalmente a autorização, a carta patente do Banco Central. Então, isso dá uma credibilidade, dá um respaldo da seriedade que é a cooperativa. A gente hoje inaugura essa agência. O discurso, os pronunciamentos que nós ouvimos aqui foram todos eles no sentido de que haja aí com o passar dos anos, há um aumento no número de unidades, no número de agências. Até porque vocês não atendem só praia grande, né? Tem uma expansão maior, não tem, Rebão? A nossa autorização do Banco Central é para a Praia Grande e região. Então, qualquer cidade da Baixada Santista que vier a se interessar através de suas entidades, seja associação comercial ou outras entidades sem fins lucrativos, que queira participar, que queira ser mais um núcleo do Banco Sicobi, vai ser através da nossa cooperativa. E nós estamos aqui à disposição para esticarmos esses braços aos outros municípios. José Augusto Soares da Silva, presidente da Associação Comercial Empresarial de Praia Grande e vice-presidente aqui do Sicobi Cooperace, né? O Sistema de Cooperativas de Crédito Brasileiro, Cooperace, que é a cooperativa da Associação Comercial. A associação está aqui do ladinho. Que satisfação, né, José Augusto? Hoje eu estava conversando com o Rebão e ele me dizia que há cinco anos atrás parecia um sonho, né? E na verdade vocês concretizaram. Hoje, completa cinco anos, inaugurando a agência nova, comemorando, celebrando aí todo o sucesso da Cooperace, né? É um prazer enorme, né? Todos os empresários da cidade aqui acreditaram. Eu acho que hoje está realmente... nós estamos entregando mais um equipamento para o cooperado de excelência. Nós estamos com o presidente da central, que é o Messias, e nosso conselheiro. Ele falou, José, perante o Estado vocês realmente estão de parabéns. Ah, é? Olha, daqui a pouquinho eu vou bater um papo com ele, né? E ele estava dizendo... Durante o pronunciamento, ele mesmo expôs, de uma forma muito clara, o sucesso da gestão dessa cooperativa. Aliás, esse grupo que vem capitaneando a associação, a associação sempre teve a sorte de se deparar com pessoas muito dedicadas, né? Que fizeram, nesses 47 anos, o crescimento da entidade. Mas, de uns anos para cá, vocês vêm modernizando bastante, criando novas alternativas. Nós falamos já sobre o PGK, falamos sobre o Vale da alimentação, quer dizer, está sempre em atividade e sempre com o apoio também da prefeitura, né? É, tu sabe que o grupo aqui é muito forte. Mas eu acho que o ponto importante desse grupo é que nós não temos vaidades entre nós, entendeu? Hoje é o Robó que está com o presidente, amanhã é o Douglas, amanhã... Então, nós não temos... Sim, vamos na associação. Na associação, a mesma coisa. Então, você sai do posto, desce e vem trabalhar. Então, não tem vaidades. Eu acho que é um grupo muito... Eu sou muito íntegro, conhecido na cidade. Eu acho que é muito bacana. Eu estava falando com o Robó, né, Zé? A maior satisfação, além de ser uma ideia que vocês acreditaram e que efetivamente tornou-se realidade, a maior satisfação é promover crescimento no comércio de Pra Grande, no empresariado de Pra Grande, no empresariado da Baixada Santista, porque ela fomenta aí, com juros mais baixos, alguns financiamentos, ela cria condições para que o empresário possa ampliar o seu negócio, cheirar mais emprego. É um promotor de crescimento, né? Olha, eu faço novamente o desafio. Se o pessoal estiver no banco, os bancos estão... Todo qualquer banco aí na praça. Trouxer uma simulação de qualquer tipo de produto que a gente tem aqui na cooperativa, a cooperativa não vai ficar para trás. Vai realmente... Os valores vão ser menor do que o banco que está praticando aí fora. Zé, me conta como é que foi o episódio em que você foi lá no Banco Central, né? Pequenininho, com um monte de gigante lá do mercado financeiro e, né, com um sonho que ainda era embrionário e que, né, mas com muita crença naquilo que estava planejando. É, foi lá em Minas Gerais. Nós chegamos lá no Banco Central a defender a nossa tese daqui do Cicobi, da cooperativa aqui na Baixada Santista. Chegou eu e o Douglas. Chegamos eu e o Douglas lá no Banco Central. Olhamos um auditório cheio de economistas. Falei, Douglas, só nós dois aqui perante esse pessoal todo. Mas, enfim, eu acho que hoje o pessoal deve estar muito orgulhoso da gestão. Sem dúvida. Eu acho que foi um sucesso e olhando realmente é muito engraçado porque você fica olhando um auditório cheio, Pedro. Hoje, se tiver que fazer uma reunião, já chega com mais autoridade, né? Sim, chuta na porta. Douglas Machado Duarte, ele que é diretor-presidente aqui do Cooperace, da Cicobi, e ele é pessoa credenciada para falar sobre o crescimento dessa associação e, aliás, falar também sobre a construção, todo o processo, toda a etapa de obras aqui que você acompanhou de perto, né? O nascimento dessa nova agência. É, acompanhei sim. Aqui era um restaurante, né? A gente estava procurando um espaço para a cooperativa. Eu poderia até encontrar um lugar melhor, na Costa e Silva, né? Costa e Silva, lugar privilegiado, do lado dos nossos parceiros aí. E, como vocês podem ver, a casa ficou bastante linda. Foi bacana. E as pessoas podem imaginar assim, ah, mas só tem uma agência, vou ter que ir até para a grande. Tem o sistema de pagamento online, através do site, através de senha, alguém, tudo com a mais absoluta segurança. Hoje, quantos cooperados aproximadamente? Me fala um pouquinho sobre essa evolução do número de pessoas, de empresários, de comerciantes que acreditaram e estão acreditando na ideia. Então, a cooperativa trabalha simplesmente com indicação, tá? Hoje nós temos em torno de 2.300 cooperados, entre pessoa física e pessoa jurídica, de vários segmentos. Que tem tudo que todo e qualquer banco tem. Talão de checa, cartão de crédito, cartão de débito, pagamento de contas, financiamento, aplicação, todos os serviços oferecidos para qualquer banco comercial, né? Tudo que um banco comercial tem. A gente não estava trabalhando com seguro, consórcio, mas estamos abrindo esse portfólio agora para esse semestre. BNDES também, a gente está abrindo BNDES também, convênio com BNDES. É uma satisfação de vocês, né? Perceber que foi uma ideia que deu certo, você participou desde o início e que, acima de tudo, promove o crescimento da Baixada Santista, né? Muita gente já teve aí financiamento realizado pela Cooperace e com isso conseguiu expandir seu negócio. Essa é a maior satisfação, né? Sim, mês passado nós batemos uma casa de 25 milhões de operações. 25 milhões? 25 milhões de operações. Entre microcrédito, financiamento, capital de giro, desconto de operações, bem bacana. E o direito de ser correntista não fica restrito ao empresariado, não, né? O comerciário, o funcionário do comércio também pode ser? A regra é, operado pessoa física e empresário, dá direito aos funcionários a entrar na cooperativa. E empresário também, a empresa por sua vez, o cooperado sendo pessoa física, a pessoa jurídica também acaba entrando na cooperativa. Funcionários do comércio, funcionários de empresas prestadoras de serviço, apertem os seus patrões, os donos das empresas, para que eles se tornem cooperados, para que você possa se tornar um correntista e ter acesso a todas essas vantagens, né? Só para refrisar, o consignado na cooperativa para os funcionários é a menor taxa que existe. Eu matei o papo aqui com o Manuel Messias da Silva, ele que é presidente da Secrest, que é a central de cooperativas do estado de São Paulo, as cooperativas de crédito. Uma delas, naturalmente, é a cooperativa aqui de Praia Grande, não é? A Cooperace. E você me dizia, Manuel, que é uma das cooperativas que vem obtendo um grande êxito, que vem prosperando bastante. A prova disso está materializada aqui na inauguração da nova agência, né? Sim, nós temos, como esta cooperativa, que ela é voltada para o público empresarial, nós temos mais 16. Mais 16. Mais 16 no estado de São Paulo. Então, são 17 cooperativas. E nós temos mais 140 e poucas cooperativas de crédito diferentes dessa, mas também são cooperativas de crédito. De outros segmentos. De outros segmentos, servidores públicos, empregados de empresas privadas, de categorias, né? Então, são cooperativas que operacionalmente funcionam de maneira muito semelhante a esta aqui. Então, a Secrest como é que faz o treinamento, é que dá toda a orientação para que a cooperativa possa seguir aí as normas estabelecidas pelo Banco Central, né? Certo. Um dos nossos objetivos é exatamente esse, né? É dar o apoio às cooperativas de crédito em tudo que ela necessitar. Desde a parte de capacitação dos empregados, da capacitação dos dirigentes, mas também na maneira da gestão da cooperativa. Nós fazemos a capacitação, nós fazemos a assessoria, a consultoria. E como eu estava dizendo agora no discurso, né? É muito prazeroso para nós. É muita satisfação ver depois de cinco anos que o projeto deu certo. Agora, eu queria, não é uma pessoa mais do que credenciada para explicar, para quem está nos assistindo agora, porque essa cooperativa, ela tem aí uma área de abrangência, um espectro que vai desde Bertioga até Peruíbe, né? O Banco Central libera para que ela tenha, por exemplo, agências nesses outros municípios, né? O empresário, o comerciante, o prestador de serviço, o comerciário que queira participar. Como é que é a formalização dessa participação? Como é que uma pessoa pode se engajar num processo, por exemplo, aqui da cooperação? É, a cooperativa de crédito, apesar dela funcionar como um banco, operacionalmente, ela disponibilizar todos os produtos e os serviços que os bancos disponibilizam, ela é uma associação. Então, o associado, ele é dono da cooperativa e cliente ao mesmo tempo. Então, o primeiro passo é procurar ser associado. Ele, quando entra, precisa estar entrando com algum tipo de investimento, algum tipo de contribuição? É, como eu disse, é uma associação. E cada cooperativa funciona de maneira isolada. E suas próprias regras? Ela tem sua vida própria, ela tem seus limites, ela tem seus volumes, ela tem suas políticas, né? Elas estão vinculadas a uma grande rede, para fim de controle, né? Para fim de fiscalização. Mas cada cooperativa tem sua vida própria. Então, é importante que o associado, ele entra, que ele deixe uma parte como capital na cooperativa, que é esse capital que dá o lastro para que ela possa fazer operações, para que ela possa ter limites. Então, nós temos cooperativas de empresários que o máximo que pode emprestar a um associado, por exemplo, é 300 mil. Entendi. Tem outras que o máximo que pode emprestar é 3 milhões. Mas esse limite que ela tem de operação está vinculado com a capacidade de capitalização que ela tem. Então, é muito importante que o associado participe, que ele deixe o recurso na cooperativa para ter saldo médio, que ele deixe uma parcela no capital, que ele faça as aplicações, enfim, que ele faça todas as suas operações financeiras, se não todas, mas uma boa parte, na cooperativa de crédito. Que ele fortalece a cooperativa. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma